O VINHO DE VINHO O VINHO DE VINHO DE VINHO DE PRODUÇÃO INTEGRADA Para mim este vinho está muito bom Vamos falar só aqui sobre 3 coisas Eu já falei sobre o ano que o primeiro saiu para o mercado Estamos a falar de um vinho onde a cor é cristalino Cor palha Reflexos esverdeados Correto Com aromas a fruta amarela, turanja, limão, especiarias E está cá tudo Na boca é cremoso É estruturado, é equilibrado É um final longo e intenso E Nada mais a dizer porque sinceramente É um vinho que acompanha muito bem As uvas são escolhidas São colhidas manualmente O que dá um pouco mais de trabalho Estamos a falar de um desengasso Estamos a falar de uma maceração Estamos a falar de uma decantação E uma prensagem em membrana Temperaturas controladas Fermentação em cubas de inox Onde estão sobre as borras finas Leva 6 meses de barrica E aqui o sabor a madeira nova Estamos a falar de carvalho americano e francês Estamos a falar de solos Natureza granítica, xistosos, francos e linosos Idade das vinhas de 18 anos Castas Então vás, arinto, roupeiro Entre outras Origem, herdado do esperão Harmonização, queijo de pasta mole Pratos de peixe e mariscos mais elaborados e condimentados Longe a vitividade a 10 anos Eu acabei por o ver recentemente Não tirei o máximo dele Mas, sinceramente, para mim está muito bom Vale os 10 Ele começa entre os 10 e poderá subir Depende depois de onde acabarem por comprar Estamos a falar de um vinho de 10, 12 euros Que para mim aconselho vivamente Para quem gostar de brancos E destas caixas predominantes que ele tem Vou-vos falar na avaliação que eu acabei por lhe dar Entre o leve e o intenso é o de olho 1,4 Entre o seco e o doce é o de olho 1,3 Entre o macio e o ácido é o de olho 1,3 Estamos a falar de 10 valores Para um branco, onde só tem 3 características E os outros tintes teriam 4 Este acaba por ter 3 características E estes 10 valores, sinceramente, equivalem sinceramente Um bocadinho mais Seria as 15 valores Estamos a falar de um 10 Um 10 corresponde a um vinho muito bom Sinceramente, a um vinho bom Mais do que suficiente Porque, sinceramente, está ali na transição Para mim é um vinho excelente Para poder acompanhar com marisco E comidas à base de marisco Mas mais elaboradas Estamos a falar de uma cataplana Uma cataplana farta Uma cataplana, por exemplo Como se come aqui no Algarve Uma cataplana com todo o vigor e o rigor Este esporão acompanha belissimamente Subscrevam o canal Vejam os próximos vídeos de hoje Ficamos por aqui com este Herdade do Esporão Até à próxima Foi um prazer E aí